Mais um dia de violência na Síria. Um carro-bomba explodiu na manhã desta quinta-feira, perto de Saeeda, Zeynab, local de peregrinação xiita, próximo a Damasco. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas. De acordo com uma testemunha, uma caminhonete explodiu entre os veículos no estacionamento do mausoléu Zeynab. As janelas do prédio foram quebradas e seus minaretes também ficaram danificados. A explosão deixou uma cratera de três metros no solo. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, nesta quarta-feira, 77 pessoas morreram, incluindo 49 civis. O emissário internacional para a Síria, Kofi Annan, advertiu recentemente que a revolta de 15 meses no país pode causar uma guerra entre correntes religiosas. A maioria dos 22 milhões de habitantes da Síria é muçulmana sunita, enquanto o presidente Bashar al-Assad pertence a uma minoria alawita, oriunda de uma corrente xiita. Segundo organizações dos direitos humanos, mais de 14.400 pessoas já morreram desde o começo dos conflitos.